Rapaziada, estudar não te leva a lugar nenhum. Por quê? Cara, o brasileiro, ele é muito viciado nesse negócio de estudar. A minha mãe sempre dizia, meu filho, vamos estudar pra ser alguém na vida, pra não ser que nem eu, trabalhar demais. Então o brasileiro até é aquela neura. Vamos estudar, vamos tirar certificado, vamos fazer cursos, cursos de inglês, cursos de não sei o que, encher de papel e vou trabalhar numa empresa. Cara, estudar, ler livros, ficar na teoria, fazer cursinho, isso aí às vezes é perda de tempo, cara. Por quê? Porque a realidade que a gente aprende pela prática, a gente não aprende estudando. A gente fica estudando e na realidade a gente tá ali se enganando, auto-enganando. Aquele tempo útil, as pessoas não conseguem, hoje em dia, mano, com internet, etc. As pessoas não conseguem prestar atenção nem 10 minutos, nada, tá ligado? Então às vezes, cara, a gente, às vezes tem que tomar uma decisão, que ela é crítica, mas ela é real. E enfim, muitas vezes isso se deu certo. Quando a gente estuda, a gente não tem senso de urgência. A gente fala, vou estudar hoje uma hora, amanhã uma hora, amanhã uma hora, e se eu demorar 20 anos pra aprender essa porra, foda-se. Agora, o que que é melhor? Você chega, você tem um objetivo, e você não sabe sobre aquilo. Você se coloca, você se projeta, usando a tecla do Tony Robbins, a projeção. Qual é a tecla da projeção? A tecla da projeção é o seguinte, você chega e fala, eu já sei isso, só que você não sabe. Eu já sou isso, mas você não é. Então o que que você faz? Você se coloca em perigo, e meio que você vai ter que ter um tempo muito baixo pra cumprir aquilo ali, mano. Porque, mano, as pessoas vão descobrir, caralho, velho, ele não é aquilo. Então você vai ter que até pichar, cara, eu não sou aquilo. Cara, eu não sei isso. E você vai ter que ir na prática lá, descobrir, fazer a direção reversa, e no final você vai aprender, cara. Então você pode usar a estratégia muitas vezes. Então, por exemplo, eu já vi casos de caras que fazem isso, cara. E veio aqui pra Portugal, muito engraçado. Eles chegam lá no... Aqui tem muito emprego de cozinha, né? E eles chegam e falam que são chefes de cozinha no Brasil. E eles não sabem porra nenhuma de cozinha, sabe? Só o básico, cozinhar miojo. E eles chegam aqui e falam que são chefes de cozinha, mano. Falam que são pedreiros. Falam que trabalhavam com obra no Brasil. Tem vários caras que fazem isso aqui. E o que acontece? Eles não ficam estudando a história da culinária. Essas coisas de faculdade, lendo livro de culinária. Não. Eles veem ali aquele 80-20, né? Aquela regra de Pareto. São os 20% que dá 80% de resultado. E estudam aquilo. Na prática. Ou seja, mano... Restaurante de sushi, mano. Sushi. Vou aprender a fazer um sushi. Vou ver um vídeo no YouTube. E os caras aprendem aquilo ali na prática. E quando eles veem, eles já são chefes de cozinha. Mesmo meio que se projetando. Então, às vezes, a gente se colocar em perigo. E ir pra prática. E pular a teoria. É melhor que ficar estudando. E no final, você vai ter muito mais resultado, mais rápido. E no final, se as pessoas descobrirem que você tava mentindo. Você já... Meio que você já é um profissional daquela área. Você já tem um conhecimento, então a pessoa não vai te demitir. Vai falar... Até que você se virou bem. Gostei. Então, a dica do negócio, cara, é você se virar. Se vira dos 30. Não fica preso a estudar. Não fica preso a teoria. Que isso aí é uma puta perda de tempo, cara. E não vai te levar a lugar nenhum. Só vai te tornar a ser um catedrático. Um cara que fala bonito. Não sei o quê. E a verdade é, cara. A gente não retém nem 10% do conhecimento que a gente lê e estuda. Nenhum por cento, na real. A gente só sabe algumas palavras-chave. Nosso cérebro não tem essa capacidade de absorver tudo. Então, só a prática mesmo, a... A prática vai levar você a ter algum conhecimento das coisas, tá ligado? E para de estudar, para de enrolar, cara. Você tá se encanando. Vai pra prática. Se coloca em perigo. Fala que você sabe. Foda-se, cara. Se vira. Mas não fica aí enrolando e estudando. Valeu? É nóis.